A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vai ter certo e susto É a luz do seu trabalho Por que a gente não sabe E a vida não faz Música 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 Pega um pescoço, caiu dentro do réu Mata um, eu vou em casa, mata a sua pirâmide Como eu vou, para nascer, você me enviar Mata um, para você fazer, mata um braço Vem, se você não se for, eu não abenço a mão Mas vou olhar pra fora de cima, eu vou olhar pra você Quando o pé se for, cai o peito do réu Para o céu, o que é o verso, basta só de vão, mas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL